A TV União está aqui em Parelhas, na região Seridó do Rio Grande do Norte Onde a Prefeitura Municipal preparou com muito carinho a iluminação de Natal E ainda anunciou a programação festiva da festa de São Sebastião Que começa dia 10 de janeiro Acompanhe agora na tela da TV União Então é Natal E o que você fez O ano termina Todos vocês que estão presentes aqui Hoje à noite, né, pra gente mais uma vez Está acendendo as luzes de nossa iluminação natalina Que foi preparada com grande carinho, com grande amor É claro que com muita simplicidade Com todas as limitações que nós temos, especialmente financeiras Mas mesmo assim, a gente busca fazer de um tudo Para fazer com que ela se torne possível e se torne realidade E que ano a ano a gente renove as nossas esperanças Tanto no período natalino, quanto no período de fim de ano, de virada de ano Feita com muito carinho Aproveitando os materiais que a gente tinha Eu quero mandar um grande abraço aqui Para a nossa professora Ildelita Roque Que é a grande responsável por essa ideia Juntamente com sua equipe E de outras gestões de doutor Antônio e de Francisco Para que a gente tivesse esses espaços tão importantes E tão bacanas aqui no nosso município Queremos então a banda 11 de fevereiro Que vai acompanhar O momento Da inauguração Da árvore simbólica natalina Em nossa cidade Da árvore simbólica natalina A árvore simbólica natalina E de outras gestões Da árvore simbólica natalina A CIDADE NO BRASIL 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 Natal é luz, Natal é alegria. É por isso que parelhas, aqui na região seridosa e veste de Natal, o prefeito Alexandre Petronino está aqui ao lado da família. Prefeito, é um momento de família, de festa, polisca e parelhas. Que é esse clima especial Exatamente, saúdo a todos vocês aí da TV A todos os telespectadores Um momento ímpar, nós programamos desde o ano passado Que a gente realiza esse momento que é uma quermesse Onde a gente faz o acender das luzes, da iluminação do enfeite natalino da nossa cidade Algo que se iniciou há uns 20 anos, naquela época Um trabalho de pets, algo que era inovador Um negócio bem bacana E que a gente tem dado continuidade a isso E o que a gente inovou foi essa quermesse Onde a gente junta o acender das luzes, da iluminação natalina Com o lançamento da programação da festa de São Sebastião do ano vindouro Parece que a festa de São Sebastião começa em dezembro Quer dizer, a cidade começa a viver já o clima de Natal associado à festa Com certeza, nós temos toda uma programação e um trabalho que é feito No decorrer de todo um ano Onde a gente prepara toda a organização logística da festa de São Sebastião Aí é feito um plano de mídia acompanhado dessa logística, como eu já falei Para que a gente faça e realiza a nossa festa de São Sebastião Que é uma festa ampla, vasta Com uma grande programação São 11 dias de festa na realidade Do dia 10 ao dia 20 São 11 dias E todos os dias nós temos atrações nos espaços tanto públicos quanto privados Temos a parte da igreja, temos a parte social da prefeitura e nos clubes privados E essa programação toda é feita dentro, partindo de uma premissa de sustentabilidade Onde a prefeitura tem toda uma arrecadação do pipoqueiro ao dono de parque Ele tem a sua contribuição para que a festa se torne mais organizada, mais segura Uma festa maior E uma festa que consiga fazer com que ela busque se pagar Para que a população tenha o conforto E dentro de uma responsabilidade política, uma responsabilidade de gestão Eu faço convite então para os telespectadores em Natal Nos assistindo pela Cabo Telecom, TV Cabo, Corrajó O pessoal de Mossoró, Açu, Caicó Que venham para a festa Estão todos convidados aí Para virem à festa de São Sebastião de 2019 Ela ocorrerá do dia 10 ao dia 20 de janeiro Com uma vasta programação E assim, o diferencial daqui é a questão da segurança Da logística dos espaços Onde realmente é muito gostoso Estar nos espaços públicos da nossa cidade Vivenciando mais esse momento de fé do nosso povo de São Sebastião Um dos momentos altos, festivo Neste Natal aqui em Parelhas, região Ceridó É a Orquestra Sanfônica Mirim de Parelhas Para se dar um brilho à parte Neste momento de festa, de Natal, de luz Aqui em Parelhas, região Ceridó do Estado É a Orquestra Sanfônica Mirim de Parelhas 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 É a Orquestra Sanfônica Mirim de Parelhas